Olá, tudo bem? Sou o Vinícius Veloso, repórter de entretenimento do Metrópolis, e hoje estou aqui para falar sobre o lançamento do filme Adão Negro. A produção estrelada por Dwayne Johnson, o The Rock, é uma das mais esperadas da DC Comics para o ano de 2022. Apesar do Adão Negro, personagem principal interpretado pelo ator ter superpoderes, não se trata de uma história de heróis. O poderoso protagonista é um anti-herói de Kandan. A história do filme, inclusive, é um tanto quanto surpreendente. Com uma mistura de histórias do passado com um presente totalmente diferente, pelo menos duas grandes viradas acontecem em longa-metragem, daquelas que fazem você ficar realmente de boca aberta por entender o que realmente aconteceu. As cenas de ação, como devem ser, trazem uma grande produção de cineastas. O elenco de apoio do Adão Negro, formado basicamente por Adriana, seu filho e seu irmão, trazem uma sensação de humanidade para um filme repleto de poderes, destruição e guerra. Os três, inclusive, são responsáveis por motivar o povo de Kandan a buscar a tão sonhada liberdade. Entretanto, acredito que as motivações que geraram os conflitos entre os personagens são rasos. Em certo momento do filme, uma perseguição enorme acontece por um motivo um tanto quanto não importante, tratando-se de personagens poderosos. Mesmo que depois faça sentido e resulte no clímax do longa, em um primeiro momento é decepcionante. Outro destaque é a presença da Sociedade da Justiça, formada pelo líder Gavião Negro, Senhor Destino, Esmaga Átomo e Ciclone. Esses quatro são responsáveis por manter a ordem no planeta Terra, e cada um deles tem seu momento de protagonismo dentro do filme. Apesar disso, o meu destaque negativo fica para o tom cômico que a produção tentou colocar para o Esmaga Átomo. A maioria das piadas feitas por ele não trazem um real efeito de comicidade para a produção. O destaque positivo fica com a Ciclone, que tem um efeito visual muito bonito enquanto usa seus poderes. Por fim, destaque para a luta final. Com cenas bem trabalhadas e pensadas, o momento empolga. E, apesar de Adão Negro ser meio que um filme introdutório da DC Comics, a produção entrega mais do que o básico. Por isso, na minha opinião, o filme merece quatro estrelas. Ah, não deixem de ver a cena pós-crédito. É curta, mas vale a pena e indica o novo caminho do anti-herói Adão Negro. Se você acompanhou até aqui, eu agradeço e peço para que comente sua opinião sobre o filme no vídeo, deixe seu like, siga nossas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau!